O próximo vai ser cosplay da Nero, que eu vou fazer o unboxing. É... Comprei da WoWo. Tadam! Parece bem bonito. Vamos ver. Olha, ele é bem bonito mesmo. Será que vai servir em mim? Opa, por cima tá... Opa, deixa eu ver como é que eu ponho isso. Hum, não sei vestir o cosplay. Pegada. Achei, tem um zíper aqui. Tem um zíper do lado aqui. Nossa, tá com a minha cabeçada pra isso aqui. Achei, eu vou te rar do lado aqui. E eu vou te rar do lado aqui. Um século depois Consegui vestir Ele é bem curto Tipo, a minha bunda fica de fora aqui Não, vou mostrar porque Vai começar a ficar o vídeo por do outro Mano, ele é super bem feito Olha isso Tem a renda aqui Dourado, com bordado Vou levantar aqui Vou mostrar a minha bunda Por dentro E por fora Bem bonito Aqui os botãozinhos Olha isso, gente Olha o detalhe Muito, muito, muito bonito Esse laço veio aqui Eu não sei, então direto E isso aqui eu acho que é a meia É, com certeza é a meia É, é meio transparente É, com certeza, que é PQ Ok É, tem que ser E, com certeza, que é E, com certeza Deixa eu ver como é carro, isso aqui. Aqui do lado que é isso, meu deus, parece assim. Isso aqui, minúsculo, é a calcinha. Aí tem aqui a cinta liga, enfim, como eu estava dizendo, aqui vai a cinta liga, que veio, aqui, uma calcinha da minha cabeça, porque é muito pequena. Nem devia chamar isso de calcinha, né, só. Porque a cinta liga, beleza, né. E esses acessórios super pequenos. Tem um laço enorme, imagina que seja nas costas esse. E o avental. E a tiara. Acho que a calcinha ficou melhor, né, na cabeça. Muito bonito. Parabéns, vovô. Sempre entrega coisas muito lindas, maravilhosas. Vou pausar e vou colocar tudo na cama ali, aí eu mostro direitinho os detalhezinhos, né. Porque no meu corpo é difícil de eu mostrar aqui. Bom, agora eu vou filmar ele aqui na cama que eu posso mostrar todos os detalhes. A cinta liga com renda, ó, de elástico. Veio a calcinha que é minúscula. Meu Deus, olha o tamanho disso. Não tá pra nada isso aqui. É, isso aqui eu acho que... Eu não sei se é nas costas ou é... Eu não sei onde é que é esse aqui. Eu tenho que ver depois. É o arquinho, né, a tiara. Aí tem a roupa. Mano, olha isso que bonito. É bordado e dourado. Muito, muito bem feito. Aí aqui tem os botões. Ele tem um bojo, né. A alça, a manga dele aqui. Meu, muito top. Muito bem feito. É durinha, sabe. Não fica caído, aquela coisa murcha. Muito bem feito mesmo. Aí tem a etiqueta ali. Eu me pedi tamanho P, né. Pra servir em mim. O avental aqui, que é de velcro e sai. Aí tem a meia, que é transparente. Branca. Eu tô olhando aqui e acho que o tamanho vai dar em mim também, ó. Porque eu tenho a perna fina e esse aqui é bem pequenininho, bem apertado. E o laço, que eu acho que esse aqui é da parte das costas, né. Atrás. Aí aqui atrás dele... Vamos virar. Pá. Viramos. Viramos e ficou tudo torto na base. Dá não pra ver. Tem elástico atrás. Aqui no pescoço é velcro. O zíper fica desse lado aqui. Ó. Tá aberto aqui. Muito bonito. Parabéns aos envolvidos. Tchau. 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 Tchau.